O Campo de Marte, além das atividades aeroportuárias e do Aeroclube, abriga serviços das polícias civil e militar e órgãos da Força Aérea Brasileira, como a Subdiretoria de Abastecimento, Centro de Logística, Hospital da Aeronáutica e o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Em frente ao Campo de Marte está a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Nela está exposta uma hélice usada em um avião P-47 Thunderbolt na Segunda Guerra Mundial. Ao lado da praça está exposto um Kassa Mirage 3, o primeiro avião supersônico do Brasil, fabricado na França. Recebido pela Força Aérea em 1973, foi designado como F-103E. Era capaz de voar duas vezes mais rápido que a velocidade do som. Possuía dois canhões e três pilônios com capacidade de mais de mil quilos de bombas, mísseis ou combustível extra. Aposentado em 2005, já havia completado mais de 67 mil horas de voo. Criado em 1941, o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo tem a função de manter as aeronaves da FAB voando com segurança e eficiência através de manutenção e reparos. Logo na entrada é possível avistar um casta tático de defesa e ataque ao solo, o F-5, construído e desenvolvido nos Estados Unidos.